Que esse nosso homem seja assim, de vento em burro E ouvi seu beijo chegando, disfarçado num sorriso tímido E seus olhos me mostrando um caminho pra um lugar tranquilo Numa casinha qualquer, onde a riqueza seja amor e fé Sem ter que se preocupar, usando o tempo somente pra amar E a vida vai de vento em poupa E é tão bom quando o coração acerta a pessoa Ai, 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 que a vida vai de vento em poupa E é tão bom quando o coração acerta a pessoa Ai, 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 que a vida vai de vento em poupa E é tão bom quando o coração acerta a pessoa E a vida vai de vento em pompa E é tão bom quando o coração acerta a pessoa Eu vi seu beijo chegando Disfarçado num sorriso tímido E seus olhos me mostram Um caminho pra um lugar tranquilo Numa casinha qualquer Onde a riqueza seja amor e fé Sem ter que se preocupar Usando o tempo somente pra amar E a vida vai de vento em pompa E é tão bom quando o coração acerta a pessoa E a vida vai de vento em pompa E é tão bom quando o coração acerta a pessoa E a vida vai de vento em pompa E é tão bom quando o coração acerta a pessoa E a vida vai de vento em pompa Ah, é tão bom quando o coração acerta a pessoa E a vida vai de vento em pompa E a nossa vida seja assim De vento em pompa